Obrigado, Eduardo, pelo convite. Tem sido bastante interessante o workshop. Discutir esse tema, principalmente porque não é muito discutido, mas é uma filosofia feita não em língua inglesa, então é uma boa oportunidade. E hoje eu vou falar sobre a ideia geral de considerar a memória como uma forma de mental time travel. Então aqui é um outline do que eu vou falar hoje. Eu vou começar introduzindo o tema que eu vou tratar e aí na segunda sessão e na terceira sessão eu vou falar mais especificamente deles. Então na segunda sessão eu vou explorar um pouco os motivos pelos quais as pessoas começaram a entender a memória e o episódio como uma forma de mental time travel. e na terceira sessão eu vou mostrar um pouco as implicações que essa concepção de memória como mental time travel tem para a filosofia da memória. E depois eu vou fazer uma breve conclusão retomando as ideias principais da apresentação. Então para introduzir o tema, a ideia de que a memória episódica é uma forma de mental time travel como a gente já viu, isso está se tornando cada vez mais popular. E o termo mental time travel, que foi introduzido inicialmente por Solvin, se não me engano, no final dos anos 80, teve um papel central no desenvolvimento da pesquisa sobre a memória nas últimas décadas. E mais recentemente, as forças contemporâneas têm mostrado interesse nessa ideia e principalmente no que diz respeito às implicações que ela tem para questões tradicionais na filosofia da memória. E em particular, a ideia que a memória é episódica uma forma de mental time travel tem implicações diretas para os debates sobre a teoria causal da memória e uma questão que surge nesse domínio é se é necessário uma conexão causal entre a memória e eventos do passado. E outro tema que essa ideia também tem implicações bastante fortes é na epistemologia da memória episódica e uma questão que surge é como podemos saber algo sobre o passado através da memória. E um terceiro ponto é discussões sobre os objetos da memória que a gente acabou de ver na palestra da Nara e basicamente a questão é quais são os objetos da memória ou nesse paradigma do mental time travel quais são os objetos de mental time travel. E finalmente, uma questão mais geral que também surge nesse contexto é uma questão sobre a metafísica da memória. Então, qual seria a natureza da memória se a gente considerar como uma forma de mental time travel e qual seria a relação da memória com outros estados mentais se a gente levar essa ideia a sério? E, como é visto esse panorama a minha fala vai ter três objetivos hoje e o primeiro é introduzir a partir de uma perspectiva filosófica a ideia de mental time travel e a sua relação com a memória episódica. E o segundo é explorar algumas implicações dessa ideia para questões mais adicionais da filosofia da memória. Então, o termo memória episódica acho que agora já está sendo claro mas é só para dizer novamente ele se refere às memórias que são sobre eventos que nós experienciamos anteriormente as vidas. Então, quando a gente lembra quando eu lembro, por exemplo da minha festa de aniversário de 10 anos ou eu lembro da minha formatura da faculdade ambas são memórias episódicas porque são sobre eventos que eu experienciei no passado. E as memórias episódicas elas são diferentes de memórias semânticas que se referem a memórias sobre fatos gerais e que não necessariamente foram objetos das nossas experiências. Então, quando eu lembro que a Segunda Guerra acabou em 1945 ou quando eu lembro que o Brasil era uma colônia de Portugal tem um plano de eventos que eu não tive experiência de modo necessário. Então, alguns autores usam taxonomias diferentes para classificar diferentes tipos ou sistemas de memória. Então, por exemplo, algumas pessoas falam de memória declarativa e memória não declarativa. Então, como a gente já viu também é memória episódio e memória semântica então é classificado como memória declarativa. A gente fala em memória explícita e memória implícita mas para os meus propósitos hoje eu só vou precisar de uma distinção entre memória episódica e memória semântica. E outra coisa que é importante notar é que o termo memória é ambíguo e a gente viu isso um pouco também na palestra da NAR e ele pode ser usado então para se referir a diferentes coisas. Então, a gente usa o termo memória para se referir a uma capacidade então, que João tem uma boa memória eu estou me referindo à capacidade de memória dele. A gente também usa ele para se referir aos sistemas cognitivos então, quando nós vemos que a memória de João não está funcionando bem ou tem algum problema e a gente também usa esse termo para se referir aos estados mentais específicos que são resultados desse sistema cognitivo dessas capacidades. Então, é quando eu falo especificamente da minha memória do meu aniversário de 10 anos. E os propósitos de hoje eu não vou ficar distinguindo exatamente o que eu estou falando mas eu vou falar tanto de memória como sistema cognitivo quanto como os estados mentais produzidos por esse sistema cognitivo. Então, quando o Tsov introduziu a distinção entre memória episódica e memória semântica o enfoque que ele deu foi no tipo de informação que foi processado e que é processado por cada sistema. Então, no caso da memória episódica ele disse que continha informações específicas sobre o que ocorreu quando algo ocorreu e onde ocorreu então, no inglês o what, when and where memory ou www memory como a gente também já viu na fala da Fabiana e então, por exemplo quando eu lembro da minha festa de aniversário de 10 anos geralmente eu lembro o que ocorreu quando a festa ocorreu e onde a festa foi realizada. E é importante notar que a definição ela se baseia prioritariamente no tipo de informação que é processada pelo sistema responsável pela memória episódica. E é por causa disso que essa definição se mostrou problemática para algumas pessoas. E aqui eu vou falar de dois problemas então, o primeiro problema é que ela não nos dá um modo robusto de separar memórias episódicas de outro tipo de memória e o segundo é que ela ignora os aspectos cronológicos importantes das memórias episódicas. Então, o primeiro problema é que algumas memórias semânticas também contêm esse tipo de informação www, certo? Eu posso por exemplo quando eu lembro que a segunda guerra acabou em 45 a minha memória contém informação referente ao que aconteceu e quando e onde esse evento aconteceu. Então, não há um critério robusto para separar esse critério não é um critério robusto para separar memórias semânticas e memórias episódicas. E o segundo problema é que as memórias episódicas parecem ter aspectos cronológicos característicos como o feeling of fastness ou o feeling of warmth and intimacy apontam Russell e James e também já aparecem nas discussões do Talvin mais recentemente. Então, para considerar o exemplo do mundo de Versailles de novo, quando eu lembro dessa festa, essa memória se apresenta a mim como sendo algo que ocorreu no passado, ou seja, ela tem esse feeling of fastness que está localizado em certo momento do tempo e ela também se apresenta como sendo minha no sentido em que ela é minha de mais ninguém, ou seja, ela tem esse sentimento de proximidade, um sentimento de intimidade, alguma coisa assim. Bom, então, esses e outros problemas levaram a um Talvin a mais tarde uma definição de memória episódica baseada não somente no tipo de informação que é processada, mas também no tipo de experiência consciência que é associada a elas. Em outras palavras, ele passa a propor uma definição de memória episódica baseada no aspecto fenomenológico delas. Então, aqui uma citação de Talvin, ele diz que porque o ato de lembrar é caracterizado por uma consciência distinta de reexperienciar aqui e agora algo que aconteceu anteriormente, em outro momento, em outro lugar, a memória torna os sujeitos capazes de mental time travel. isso é uma pessoa que pode se transportar para o passado pessoal, assim como para o futuro. E, mais recentemente, ele diz que a memória episódica é orientada para o passado e torna possível um mental time travel no tempo subjetivo, o passado, o presente e o futuro. E essa capacidade para o mental time travel permite a nós, como donos dessas memórias episódicas, e pelo intermédio que a gente vai chamar de consciência auto-noética, lembrar nossas experiências passadas, assim como pensar sobre nossas possíveis experiências futuras. E, tendo em vista essa nova definição, nós podemos agora distinguir as memórias episódicas de outras memórias em termos do caráter da experiência subjetiva que elas nos proporcionam. E, de modo mais específico, as memórias episódicas nos permitem viajar no tempo subjetivo, de modo que podemos reexperienciar os eventos do passado em nossa mente como sendo sobre nós mesmos. E essa capacidade, por sua vez, nos permite um modo distinto de consciência, aquilo que o Tolkien chama de consciência auto-noética. Então, para voltar para o exemplo, quando eu lembro da minha festa de aniversário de três anos, essa memória parece pertencer a mim, no sentido que eu sou dono dela, e ela parece permitir que o meu presente viva novamente dentro da minha mente, o mesmo evento que eu experienciei no passado, ou seja, minha festa de aniversário. E essa capacidade, então, de reexperienciar o passado é possível de acordo com o Tolkien, porque a consciência auto-noética nos permite viajar no domínio do tempo subjetivo, que ele entende como é semelhante ao tempo físico, isso é, ele é composto por o passado, pelo presente, pelo futuro, mas, ao contrário do tempo físico, ele acontece dentro de nossas mentes. Então, a consciência auto-noética, no entanto, ela não é só restrita às memórias episódicas. Outras formas de pensamento episódico, como a imaginação, também parecem envolver essas características. Então, por exemplo, quando pensamos sobre um evento futuro, como a final da próxima Copa do Mundo, também parece que a gente viaja no tempo subjetivo e que aquele pensamento pertence a nós, eu posso pensar como vai ser assistir a final da Copa do Mundo na televisão, onde eu vou estar e coisas desse tipo. Então, é nesse contexto que a questão sobre a relação entre a memória episódica e outras formas de pensamento episódico, como a imaginação, não ganha e aqui a gente, portanto, a sugestão de que a memória episódica é uma forma de mental time travel. Em outras palavras, a gente entender o mental time travel como essa capacidade do eu de viajar no tempo subjetivo, então a memória é uma forma de mental time travel direcionada ao passado. E, bom, embora eu tenha focado nas semelhanças fenomenológicas entre a memória episódica e outras formas de pensamento episódico, a tese de que a memória episódica é uma forma de mental time travel tem sido defendida com base em estudos em diferentes domínios, então, há estudos mostrando que diferentes regiões do cérebro são ativadas quando nós temos memória episódica e quando pensamos de modo episódio sobre o futuro e essas regiões são bastante similares e também há estudos mostrando que dificuldades para lembrar do passado são fortemente ligadas e dificuldades para imaginar o futuro e outros estudos mostrando que a capacidade para lembrar eventos do passado e pensar sobre eventos do futuro aparecem aproximadamente no mesmo período de desenvolver as crianças. E essas semelhanças levaram alguns autores então a sugerir que aquilo que chamamos de memória episódica é somente mais uma realização de uma capacidade cognitiva mais geral que permite a simulação de eventos nesse tempo subjetivo seja uma simulação que é direcionada ao passado ou ao futuro então eu pretendo aqui avaliar os méritos dessas propostas mas a questão que eu gostaria de colocar em focos se refere às implicações e à ideia de que a memória é uma forma de mental time travel tem para as questões filosóficas sobre a memória Então só para resumir um pouco resumir essa parte sobre as motivações que levaram as pessoas a tomarem a memória como uma forma de mental time travel a gente viu então que as discussões sobre a natureza da memória levaram uma definição baseada em seus aspectos psicológicos e para Tolvin a memória episódica permite um tipo único de consciência que ele chama de consciência autonoética e a consciência autonoética é essa capacidade que temos de nos localizar dentro de nossos no passado no presente e no futuro e essa capacidade de viajar não somente para o passado mas também para o futuro torna possível uma capacidade mais geral para mental time travel Bom, agora então eu vou entrar na terceira sessão da minha fala Bom, então com uma breve introdução agora que a gente já sabe o que é dizer que a memória é uma forma de mental time travel vou tentar explorar um pouco as implicações disso para a filosofia da memória e como eu disse no início eu vou focar aqui então em quatro tópicos diferentes e o primeiro é sobre a teoria causada na memória o segundo é sobre a psicologia da memória memória episódica no caso e o segundo é sobre os objetos da memória sobre os objetos de mental time travel de modo mais geral e o terceiro é esse e o quarto é a questão mais geral sobre a metafísica da memória bom, então deixa eu começar pela teoria causada na memória a partir então da segunda metade do século XX os filósofos dessa tradição chamada analítica passaram a se interessar então nessas questões filosóficas sobre a memória e esse interesse deve de parte a um artigo de 66 que foi escrito pelo Martin e o Deutscher e o artigo em questão que é intitulado Remembering desenvolve uma teoria causal da memória que teve bastante influência subsequente nas discussões e ainda tem bastante influência hoje e a teoria causal propõe como critério necessário para a memória a presença de uma conexão causal entre o estado mental atual de um sujeito e o evento ou a experiência perceptual que ocorreu no passado e de modo mais específico então a teoria causal estipula que um sujeito S lembra um evento E sei somente C primeira condição S representou ou teve uma experiência de E no passado segunda condição S tem um estado mental atual que é uma representação de E terceira condição o conteúdo da representação mental atual de E é suficientemente similar ao conteúdo da representação passada de E e quarta condição a uma conexão causal adequada entre a representação atual de E e a representação passada de E e só para qualificar então esse ponto vamos voltar então para o evento da festa de aniversário então para eu ter uma memória desse evento de acordo com a teoria causal é preciso que eu tenha experienciado o evento em questão certo? Tenho tido uma experiência da minha festa de aniversário que eu seja capaz de representar ou de lembrar o evento atualmente e que o conteúdo da minha memória seja suficientemente similar ao conteúdo da minha experiência que eu tive no passado daquele evento e mais importante a minha memória seja causada pela minha experiência passada do evento Bom, como a condição 4 é a novidade introduzida pela teoria causal eu vou colocar nela daqui em diante e em particular Martin e Deutcher introduzem essa condição 4 para evitar classificar casos que satisfazem as condições 1, 2 e 3 mas que não queremos dizer que são memórias episódicas e essa preocupação fica evidente no exemplo do hipnotista que é discutido por eles então aqui o exemplo ele diz um homem que chamaremos de Kent presencia um acidente de carro e observa detalhes particulares desse acidente por estar em certa posição mas Kent se envolve em outro acidente no qual bate sua cabeça severamente fazendo que Kent se esqueça de certa parte de sua história incluindo o primeiro e algum tempo depois do segundo acidente o hipnotista se apresenta para o público ele hipnotiza uma quantidade grande de pessoas e sugere a eles que eles presenciaram um acidente em certo momento em certo local o hipnotista não sabe nada sobre Kent ou sobre os detalhes do seu primeiro acidente e é por pura coincidência que os detalhes que ele oferece correspondem aos detalhes do acidente de Kent e após a hipnose então Kent passa a acreditar veementemente que ele presenciou o acidente então no caso acima a questão que o Martin e o Deutcher colocam é se Kent está de fato lembrando o primeiro acidente então é importante notar aqui que uma teoria da memória que se restringe somente aos critérios 1, 2 e 3 teria que dizer que Kent está de fato lembrando o acidente no entanto de um ponto de vista intuitivo parece errado ou estranho dizer que esse seja o caso certo e ao produzir a condição 4 então que exige a presença de uma conexão causal adequada entre a memória e a experiência passada é possível dizer que Kent não tem uma memória genuínea do evento porque ela não está causalmente conectada de modo apropriado à experiência original do evento o que causa a memória dele é o hipnotice e não a experiência original do evento então em outras palavras o que o Martin e o Deutcher dizem é que embora Kent tenha experienciado o evento em questão embora os detalhes de sua suposta memória correspondam aos detalhes do acidente ele não está de fato lembrando o acidente bom a teoria causal como eu disse no início é bastante influente e ainda é o centro de muitos debates como dá por bastantes trabalhos recentes e embora ela continue sendo influente ela se mostra problemática frente à ideia de que a memória é somente uma forma de mental time trap e isso ocorre porque para a teoria causal a função da memória parece ser de representar o passado o que torna exigente dessas conexões causais criadas é algo plausível de um ponto de vista intuitivo e até mesmo de um ponto de vista empírico no entanto alguns autores acreditam que se a memória for de fato uma forma de mental time travel a motivação para adotar a teoria causal parece perder força e bom antes de prosseguir eu queria dizer que existem diferentes teorias de como se classificar a memória como uma de mental time travel então é Shepard e Alice defendem que a memória é um episódio de um mecanismo mais geral para simular simulação de eventos Debrue Gard argumenta que a memória é uma forma de pensamento e episódio hipotético que pode ser direcionada ao futuro ou ao passado e o Mike Eleanor pensa que a memória episódica é na verdade uma forma de imaginação do passado e embora essas abordagens difiram nos detalhes por exemplo se a memória é uma forma de imaginação ou de pensamento hipotético elas compartilham a ideia de que a memória é um resultado de mecanismos cognitivos educados a outras tarefas como no caso pensar o futuro e isso leva esses autores a afirmar que a função da memória não é como a gente pensa intuitivamente lembrar o passado mas se esse for o caso então parece difícil identificar um bom motivo de vista empírico de por que tal conexão com o passado ser necessário para uma teoria da memória em outras palavras o problema é que dado que outras formas de mental time travel não exigem essa de uma conexão causal até porque não pode ter essa conexão com eventos futuros a menos claro que você assuma talvez uma versão específica do eternalismo então exigir essa conexão no caso da memória parece ser uma exigência contrária frente à ideia de que a memória é uma forma de mental time travel então a memória a teoria causal começa a ser questionada se nós consideramos a sério essa ideia de que a memória é uma forma de mental time travel bom então agora já entrando no segundo tópico que eu queria falar sobre as implicações de mental time travel para a filosofia da memória e essa implicação ela é uma implicação direta do abandono do critério causal para a epistemologia da memória episódio e o problema que se refere a como nós podemos dizer o justificado que as apresentações que temos no passado são de fato apresentações dos eventos que realmente ocorreram e na ausência de uma conexão causal adequada é o máximo que podemos dizer que é uma correspondência entre o conteúdo de nossas apresentações e a estrutura dos eventos passados e o problema aqui é semelhante a problemas mais tradicionais relacionados à epistemologia da percepção então como o Lewis discute num artigo de 80 nós podemos ter apresentações verídicas de um cenário C sem que C seja a causa das nossas apresentações então em tais casos parece que nossas apresentações são somente acidentalmente verídicas é o que ele chama de uma alucinação verídica e o problema aqui é que de um ponto de vista epistemológico parece que precisa mais do que uma correspondência acidental entre as nossas apresentações e o cenário externo para podermos dizer que nós sabemos algo sobre aquilo que nós vemos certo e do mesmo modo então nós podemos ter apresentações verídicas de um evento E que ocorreu no passado sem que E seja a causa ou sem que a percepção de E seja a causa das nossas apresentações e em tais casos as nossas apresentações somente acidentalmente verídicas então do mesmo modo o mesmo problema que se coloca no caso da epistemologia da percepção parece que eu preciso mais do que uma correspondência acidental entre as nossas apresentações e os eventos do passado para dizer que sabemos algo sobre o outro bom então o problema que se coloca aqui é o seguinte como podemos justificar nossas representações atuais do passado que as nossas representações atuais do passado nos permitem formar conhecimento sobre o mesmo sem apelar a uma conexão causal bom por ser o principal crítico da teoria causal ele é o único até agora a ter abordado essa questão explicitamente e ele propõe uma solução confiabilista no qual uma representação do passado ela pode ser fonte de conhecimento se ela for produzida por um processo confiável ou um reliable process e então no caso uma representação do passado é uma ocorrência genuína de memória portanto pode nos dar conhecimento sobre o passado se ela é produzida por um processo que normalmente produz memórias episódicas o problema com a solução confiabilista é que ela pressupõe a sensação de uma visão confiabilista mais geral na epistemologia no entanto se não estivermos inclinados a nos comprometer com esse framework o problema inicial se coloca novamente e como uma tentativa aqui de explorar algumas alternativas eu vou considerar duas soluções que podem ser colocadas em relação ao problema inicial então a primeira é a proposta eternalista e a segunda seria o que eu vou chamar de proposta pragmatista então uma alternativa possível para lidar com o problema inicial é adotar uma visão eternalista de eventos similar ao que a gente viu na palestra do César a proposta eternalista ela diz que os eventos passados eles continuam a existir e então pelo fato deles existirem eles podem ser partes constitutivas das nossas memórias episódicas e então quando a gente tem uma memória a gente de certo modo está relacionado aos eventos porque eles são partes das memórias e essa relação com os eventos então nos permite ter conhecimento sobre o passado nessa visão eternalista bom embora embora fosse uma alternativa o eternalismo também enfrenta problemas e o problema o primeiro problema é que não é óbvio como a relação entre memórias e eventos passados deve ser caracterizada e bom o eternalismo torna certamente essa relação possível mas isso não é suficiente para resolver o problema sobre como formamos conhecimento certo parece que a alternativa mais natural seria dizer que os eventos passados são partes constitutivas das nossas memórias porque eles têm uma relação causal com essas memórias mas essa não é uma alternativa nesse framework porque a gente está tentando encontrar uma solução que não se utilize da teoria causal e o segundo problema é que o eternalismo exige comprometimentos metafísicos que são mais controversos no sentido que exige reconhecimento da existência de eventos passados que não é de nenhum modo óbvio e que algumas pessoas podem ver com bastante ceticismo e bom então agora a segunda proposta que eu vou chamar de proposta pragmatista afirma que o evento sobre o passado consiste em ser capaz de fazer inferências mais úteis sobre o que ocorreu e para o pragmatismo memórias episódicas nos permitem ter conhecimento do passado na medida em que elas permitem ações coordenadas entre indivíduos em certos contextos então por exemplo quando nós queríamos saber quem foi a minha festa de aniversário eu pergunto para minha mãe para o meu pai ou para as pessoas que estavam lá e se o relato deles baseado na memória for semelhante ao relato que eu faço em relação a minha memória de tal modo que a gente faz inferências que concordam com como o evento se desenvolveu essa memória permite a formação de conhecimento sobre o passado ou então de um modo mais básico em um cenário mais primitivo a gente está discutindo aonde que a gente pode encontrar comida ou onde é aquele lugar que a gente encontrou comida ontem e como voltar para lá então se as inferências que a gente faz em relação a nossas memórias elas são úteis em determinados contextos isso é suficiente para dizer que elas permitem formar conhecimento bom mas assim como a proposta anterior essa proposta também enfrenta problemas e o primeiro problema é semelhante ao problema levantado ao confiabilismo se a gente não estiver comprometido com a visão pragmatista mais geral na epistemologia a proposta pragmatista dificilmente será convincente e o segundo problema que eu mencionei já numa questão que eu fiz para a Nara é que a solução pragmatista parece ser arbitrária no sentido em que ela apela para como alguns indivíduos coordenam suas ações em certos contextos e a dificuldade aqui é de identificar de modo não arbitrário os indivíduos relevantes para analisar se houve ou não coordenação de ações então quando eu estou querendo saber quem foi a minha aniversário eu tenho que perguntar para o meu pai ou para a minha mãe ou eu tenho que também perguntar para a minha avó para o meu avô para o meu tio e para a minha tia então quais são os indivíduos relevantes para determinar o contexto relevante em que eu estou fazendo as inferências úteis sobre aquela memória e o terceiro problema é que diferentes indivíduos podem lembrar o mesmo de modo erróneo então assim é possível que suas ações sejam coordenadas em contextos específicos sem que a memória seja sem que a memória que esses indivíduos estão tendo sejam verdadeiras em relação ao evento passado então esse seria um caso em que a gente tem conhecimento de algo falso o que parece uma contradição pelo menos em relação às concepções tradicionais de conhecimento bom então para resumir existe um propósito bem estabelecido sobre a epistemologia da memória episódica ainda e há algumas indicações de como podemos lidar com o problema mas há bastante espaço para novos trabalhos na área e uma sugestão que podemos trazer dessa discussão é que o abandono da conexão causal como é sugerido pela ideia de que a memória é uma forma de mental time travel parece exigir comprometimentos mais indicais em algum domínio seja no domínio da metafísica no caso do eternalismo ou da epistemologia como no caso do confiabilismo ou do pragmatismo desse modo então uma resposta satisfatória ao problema sobre o conhecimento do passado no contexto da ideia de que a memória é uma forma de mental time travel pode exigir discussões mais gerais sobre as funções feitas em outros domínios como metafísico ou histomologia bom agora então eu vou falar sobre a questão que é a questão dos objetos de mental time travel e bom a questão então é que se a gente tomar a memória como uma forma de mental time travel quais são objetos da memória ou quais são os objetos de mental time travel de modo mais geral e bom então a questão tradicional dos objetos da memória ela diz respeito ao que a gente se relaciona ou o que a gente tem consciência quando a gente lembra de algum evento então visões representacionalistas dizem que os homórios são representações mentais internas ou para colocar de modo mais tradicionais ideias formadas a partir da percepção dos eventos e o relacionalismo ou realismo direto diz que os objetos da memória são os próprios eventos não há um intermediário entre a memória e você como se você estivesse percebendo a memória quando você lembra ou percebendo o evento quando você lembra dele bom se a memória então é uma forma de time travel a questão sobre os objetos da memória ela se torna uma subquestra da questão mais geral das quais é de objetos de mental time travel certo então isso é uma questão que a gente propõe no artigo que está em avaliação eu e o Mike Hayler e desse modo então para começar a abordar essa questão de modo adequado talvez seja preciso distinguir entre diferentes modos de mental time travel então não só a memória mas ver quais outras ocorrências de mental time travel existem e então começar a observar quais são os objetos dessas outras ocorrências de mental time travel e tentar achar uma teoria unificada e para que isso seja possível eu acho que é importante notar que mental time travel nos permite pensar não só sobre eventos que podem ocorrer no futuro ou eventos que ocorreram no passado mas também sobre eventos contrafactuais por assim dizer e com isso eu quero dizer que são eventos que poderiam ter ocorrer então mental time travel de modo geral permite diferentes formas de pensamento episódico hipotético então por um lado a gente tem o mental time travel ao passado que seria composto primeiro pela memória episódica que são as memórias sobre os eventos que ocorreram e composto também por pensamentos episódicos contrafactuais orientados ao passado que são pensamentos sobre eventos que poderiam ter ocorrido no passado então um exemplo aqui seria pensando sobre o evento de como seria a minha vida se eu não tivesse feito faculdade algo assim então como seria um evento no presente se algo no passado tivesse sido diferente então a gente tem essas duas formas de mental time travel ao passado e também e por outro lado a gente tem mental time travel ao futuro que nesse caso é composto por pensamentos episódicos orientados ao futuro que são pensamentos sobre eventos que podem ocorrer e pensamentos episódicos contrafactual orientado ao futuro e nesse caso são pensamentos sobre eventos que poderiam ocorrer no futuro se o passado tivesse sido diferente então nesse caso é algo do tipo como minha vida há 10 anos se eu não tivesse ido à faculdade então é um pensamento contrafactual que tem seu passado mas que está direcionado ao futuro então a questão que se coloca é se há uma teoria unificada dos objetos dessas diferentes formas de mental time travel e essa questão é bastante nova e ainda não abordada explicitamente na literatura na verdade é essa é uma questão que a gente está que eu e o Mike estamos propondo nesse artigo que está em avaliação e que deve ser considerada se a gente levar essa ideia de mental time travel a sério e uma possibilidade aqui seria adotar um framework básico de teorias sobre os objetos da memória para ver se podemos ter uma teoria dos objetos de mental time travel e nessa abordagem então parece que levando em conta as teorias representacionalistas e relacionalistas parece que as teorias representacionalistas dos objetos de mental time devem ter clara vantagem sobre uma teoria relacionalista e isso dá porque o representacionalista pode dizer que os objetos de mental time travel são simplesmente representações internas que a gente tem dos eventos em questões já que as representações podem ser sobre os eventos sem que eles existam então eu posso ter uma pensar sobre um evento sem necessariamente que isso implique a existência daquele evento agora o relacionalista parece não poder explicar a natureza dos objetos de outras formas de mental time travel que não memória e episódio e isso assumindo que os objetos da memória e episódio continuem a existir de algum modo e isso dá porque dado que essas outras diferentes formas de mental time travel relacionadas não existem eles seriam dizer que a maioria dos casos de mental time travel não objetos do que parece um pouco estranho porque quando a gente pensa sobre um evento futuro ou sobre um evento contrafactual parece que aquele estado mental tem um evento como objeto então eles teriam que negar ou teriam que dizer que a gente está enganado sobre a fenomenologia desses estados mentais então a solução da representação do nacionalista embora nesse ponto inicialmente pareça ser mais plausível ela também enfrenta problemas uma vez que não é uma tarefa se determinar como uma representação faz referência a eventos que não existem como os eventos do futuro ou eventos que poderiam ter acontecido esse é um argumento que a gente desenvolve no artigo mas que eu só vou mencionar aqui e não vou entrar nos detalhes e bom essas considerações nos levam a questionar se o representacionalismo ou o relacionalismo pode oferecer respostas satisfatórias para a questão ou se outras alternativas são necessárias e aqui eu também só vou mencionar não vou entrar nessas áreas que então a solução que a gente propõe nesse artigo que é o único artigo por enquanto que levanta essa questão é uma solução pragmatista e em outro artigo que também está em avaliação propõe uma solução híbrida para o problema que consiste em conciliar alguns elementos do representacionalismo com elementos do relacionalismo mas eu não vou entrar nelas então até agora eu discuti três implicações importantes da ideia de que a memória é uma forma de mental time travel para a filosofia da memória geral e a primeira tem a ver com a teoria causal que é ainda bastante influente nessa área e a segunda tem a ver com mental time travel e a memória e o nosso conhecimento do passado e a terceira tem a ver com os objetos da memória e os objetos de mental time travel e agora eu vou discutir uma questão mais geral que tem a ver com a metafísica da memória episódica e outras formas de mental time travel o debate sobre a metafísica de mental time travel também é bastante recente e como algumas das questões que discuti anteriormente não existem teorias bem estabelecidas nessa área mas apesar disso eu vou seguir aqui a discussão de Perrin e Michaelian e distinguir razões distintas sobre a natureza de mental time travel é o que eles chamam de continuismo e descontinuismo e o continuismo diz que embora a memória episódica e outras formas de mental time travel difiram em alguns aspectos elas são ocorrências de um único tipo mais geral ou seja elas pertencem à mesma categoria metafísica e o descontinuismo diz que embora a memória episódica e o transformamento de mental time travel se assemelhem em alguns aspectos elas são ocorrências de tipos diferentes ou seja elas pertencem a diferentes categorias metafísicas Bom, como o Perrin e o Michaelian reconhecem as motivações para se adotar o continuismo e o descontinuismo são diferentes partes diferentes estudos nas ciências empíricas ou até diferentes motivações filosóficas e para os meus propósitos aqui eu vou focar somente nas questões de cunho mais filosófico e um aspecto importante que vale ressaltar aqui é que o continuismo e o descontinuismo parecem refletir atitudes metafilosóficas distintas em relação à questão da metafísica de Michaelian e bom por um lado então o continuismo parece ser motivado por uma atitude mais naturalista geral uma vez que estabelece a continuidade entre a memória episódica e mental time travel com base nos resultados das ciências empíricas e talvez a motivação mais central para visões continuistas seja a de que diferentes formas de mental time travel fazem uso de mecanismos cognitivos bastante semelhantes e isso sugere que um sistema cognitivo mais básico ou network para mental time travel será encontrado no futuro e como já é sugerido em alguns trabalhos feitos nessa área e o descontinuismo por outro lado parece derivar essas motivações para a sua teoria de um ponto de vista mais a priori talvez não sei se essa seria a palavra mais correta aqui mas o que eu quero dizer é que eles levam outras considerações além daquilo que é sugerido pelas ciências empíricas quando eles estão falando de física de mental time travel então a Debus por exemplo defende uma forma de descontinuismo baseada no tipo de relação que as memórias episódicas tem com os eventos do passado e para ela quando nós lembramos de algo estamos em uma relação experiencial com os eventos do passado que não pode ser obtido em outras formas de mental time travel e essa noção de relação experiencial é uma noção técnica que ela introduz que especifica basicamente as relações causavais e espaços temporais entre as nossas memórias e os eventos do passado então basicamente ela defende uma teoria realista direta da memória ela diz que a gente é awareness dos eventos do passado e esse awareness se deve em fato se deve pela presença é causado ou explica a presença dessa relação experiencial que a gente tem com esses eventos então para ela então como a gente não pode ter não tem essa relação experiencial com com os eventos de outras formas de mental time travel há uma distinção de tipo entre a memória e a incorrente de mental time travel então além de refletir atitudes metafilosóficas diferentes a disputa entre o continuismo e o descontinuismo também reflete diferentes comprometimentos em relação às questões discutidas anteriormente então para os continuistas a memória episódica nos coloca em contato causal com eventos que existiram enquanto que outras formas de mental time travel não fazem então os continuistas basicamente eles levam a sério a ideia de que existe o que se chama de mental time travel mas eles não dispostos a abrir mão do critério causal numa teoria e por causa disso eles posturam uma diferença de tipo entre a memória episódica e outras ocorrências de mental time travel e eles também dizem episódica nos permite formar conhecimento sobre eventos enquanto outras formas de mental time travel não permite justamente você tem uma relação causal ou um pouco mais ou talvez uma relação experiencial como a Vibus prefere caracterizar e finalmente eles também podem dizer que pelo menos os objetos da memória episódica existem e eles vão negar então que os objetos de outras formas de mental time travel não existem que eles desculpa eles vão negar que os objetos de outras formas de mental time travel existem e aqui então eu disse que isso seria meio complicado porque você teria que dizer que nós estamos enganados em certa uma submetologia dos nossos estados e a Devas parece estar convencida dessa ideia ela adota uma postura de junto e vista em relação à memória em relação e ela diz que a gente pode achar que mental time travel e memória episódica são o mesmo processo porque eles têm características fenomenológicas bastante parecidas mas isso é a única coisa que eles compartilham que levaria a gente a dizer que eles são concorrentes do mesmo tipo então ela está meio que dizendo que a gente não tem ela está dizendo que os aspectos fenomenológicos não são relevantes para se considerar aqui que eles são ocorrências do mesmo tipo e em contraparte para os continuistas como é o caso de Mike que ele é isso em que não é necessário que a memória episódica nos coloque uma relação causal do passado o que reflete um comprometimento bem menor com a teoria causal do que os continuistas ou até nenhum comprometimento com a teoria causal e além disso o fator que nos permite dizer que as memórias episódicas se tornam possível conhecimento de eventos do passado pode ser dado sem apelar para a teoria causal então por exemplo no caso do Mike ele é um confiabilismo e eles também dizem que porque as representações são separados separáveis dos objetos que elas representam os continuistas simplesmente podem adotar representacionalista aqui dos objetos de mental time travel providenciando assim uma visão unificada porque podemos dizer basicamente para todas as correntes de mental time travel eles têm como objetos representações internas em resumo então a questão relativa ao continuismo e ao descontinuismo requer uma clarificação de que tipo de diferença entre memória episódica e mental time travel permite postular diferenças qualitativas e que tipo de diferença permite postular somente diferenças quantitativas em relação a esses fundamentais e como eu disse no começo esse terreno é ainda bastante vago mas consiste num tópico de potencial relevante para os filósofos da memória que consideram essa ideia de mental time travel relevante e então uma investigação dessas questões abre bastante perspectivas para novos estudos nessa área então para concluir rapidamente o que eu gostaria de dizer é que a memória a ideia de que a memória é uma forma de mental time travel oferece um ponto bastante interessante para a filosofia da memória contemporânea e isso dá porque as teorias tradicionais da memória como a teoria causal e questões tradicionais sobre a memória como questões sobre a epistemologia e os objetos da memória precisam ser reconsideradas nesse framework oferecido pela ideia de mental time travel e também porque novas questões surgem no contexto da ideia de que a memória é uma forma de mental time travel ou seja questões sobre os objetos de mental time travel e qual a natureza metafísica desses estados então a interseção da filosofia da memória e de pesquisa sobre mental time travel oferece não somente novos parâmetros para se pensar questões antigas e tradicionais sobre a memória como também novas questões que só surgem nesse contexto específico era isso que eu tinha que falar obrigado pela atenção bom obrigado André agora vamos às perguntas primeiro muito obrigado eu acho você fez uma um grande esclarecimento de questões de alguém que dá todos os indicativos de que conhece a literatura eu digo isso abertamente muito melhor do que eu em relação a memória em relação a mental time travel o comentário que eu ia te oferecer eu vou deixar ele apenas como em forma de comentário porque eu acho que a chapa está quente do outro lado do lado representacionalista ali que eu gostaria de assistir você conversando entre vocês mas eu queria deixar um comentário já que deu a oportunidade de levantar a mão o comentário é o seguinte acho que você excluiu de um modo um pouco precipitado a alternativa eternalista e eu entendo que você faz isso com critérios pragmáticos você assume um pragmatismo e aí é óbvio que você você diz isso aí é controverso não é óbvio em metafísica nada é óbvio se você quiser uma metafísica óbvia então entendeu e eu acho que a a solução eternalista pode reposicionar vários desses desses problemas que você levantou várias dessas dificuldades por isso eu queria deixar isso apenas como um comentário e manifestar assim muito enfaticamente que você lembre de me ajudar a ter acesso aos principais trabalhos que discutem essa alternativa eternalista você mencionou apenas uma referência um texto de 2008 do Bernecker é apenas isso o comentário e eu vou deixar vocês conversar onde realmente a chapa está quente obrigado mais uma vez sim a questão do obrigado pela pergunta César a questão sobre o eternalismo não ser uma alternativa óbvia é mais o sentido de que a gente está tentando encontrar talvez comprometimentos comuns que a gente pode ter em relação a uma teoria da memória então por exemplo se eu estou preocupado na questão de como a memória nos permite conhecer coisas sobre o passado mas eu não estou inclinado a aceitar o eternalismo eu acho que então eu acho que assim se você propõe uma proposta de eternalismo não vai ser tão convincente quanto ela já seria se você tem inclinações já para aceitar uma teoria metafísica mas talvez vou usar o termo extravagante mas eu não sei se é o termo mais adequado aqui mas o ponto é que acho que é mais ou não é óbvio no sentido que muitas pessoas não veriam essa alternativa com ceticismo que aqui eu estou adotando a visão do Mike Hillen um pouco comprando a visão do orientador e basicamente ele rejeita o eternalismo nessas bases ele diz ó a gente está partindo de uma perspectiva mais naturalista ou pelo menos algumas partindo de uma perspectiva mais naturalista para se tratar a questão da memória e então a solução eternalista não vai ser a primeira opção para as pessoas eles vão tentar buscar outras soluções e talvez se a gente não encontrar as outras soluções aí sim a gente vai não realmente a gente precisa do eternalismo para resolver esses problemas então é mais nesse sentido que as reservas que eu coloquei em relação ao eternalismo sobre a questão da literatura eu realmente não sei se alguém trata explicitamente dessa questão eternalista em relação ao conhecimento do passado eu sei que o Bernecker ele fala sobre o eternalismo mas ele não fala especificamente sobre essa questão então assim eu estava adaptando um pouco as discussões que ele tem sobre o eternalismo e tentando relacionar com essa questão mas eu não conheço nenhuma outra literatura ou nenhum artigo ou livro que trata explicitamente dessa questão da relação do eternalismo com o maior episódio que nos permite conhecer coisas sobre o passado então não sei se você tiver alguma indicação eu seria grato que eu possa até dar mais uma olhada e desenvolver melhor essa parte primeiro obrigado pela sua fala foi muito interessante gostei bastante eu gostei bastante quando você mencionou a possibilidade do mental climate travel ser um sistema ou dois não lembro qual foi o vocabulário que você usou dissociado foi isso? a questão do descontinuismo? isso descontinuismo continuidade e descontinuidade achei bem interessante o aspecto e eu fiquei bastante curiosa para saber de como se desenvolve a sua abordagem pragmatística você só falou e falou leia o meu artigo então se você puder falar um pouquinho mais sobre isso e eu estava aqui pensando sobre a questão da correção e da causalidade quando você deu o exemplo lá eu tenho da coordenação da ação quando eu vejo com outras pessoas quem mais estava na festa e eu não consigo determinar e tal o que isso me faz pensar é que isso é mais um exemplo do porquê que as experiências privadas porquê que a memória não pode servir como base inferencial ou seja não é porquê eu me lembro que eu sei acho que esse esse é o ponto importante que então tudo bem eu tenho que me lembrar para saber é uma condição mas não é porque eu me lembro que eu que eu sei e enfim depois eu queria te pedir se você tiver tempo para você me escrever porque eu ainda estou aqui com a cabeça quente sobre a observação de que eu de alguma forma me comprometo com essa causalidade eu não não necessariamente não tenho certeza como que isso está ocorrendo se você puder falar um pouquinho mais sobre a visão pragmatista e o que você acha desse exemplo da festa é só essa questão da visão pragmatista na verdade é uma proposta mais minha até porque ela é uma proposta metafisicamente extravagante no sentido que eu critiquei o eternalismo por isso mas a proposta pragmatista que eu faço também vai para esse lado exige muitos comprometimentos que a maioria das pessoas não vão querer fazer e inclusive esse é um fato interessante porque a proposta que a gente faz no artigo o Marquê ele acha que é uma proposta completamente doida mas foi como uma tentativa a gente fez mais como uma tentativa de abordar essa nova questão que a gente está colocando sobre os objetos de mental time travel mas a ideia é isso se baseia no trabalho agora que está saindo em relação a percepção que os objetos de mental time travel são objetos o que eu chamo de objetos pragmáticos e os objetos pragmáticos eles são eles eles só o predicado a existência ou não existência só se aplica aos objetos pragmáticos no contexto das ações que você empreende quando você está relacionado com ele então a ideia seria dizer que você pode estar relacionado a um objeto pragmático mas você vai dizer que o objeto pragmático existe ou não existe só quando você interage com esse objeto então não há problema de você interagir o seu estado mental está relacionado com algo que existe ou não existe porque isso é algo que só é determinado depois da sua interação com ele então grosso modo seria essa a solução porque a gente pode dizer que todos os estados mentais são relacionados a esses estados pragmáticos e a diferença entre eles é dada nesse domínio da ação ou das interações que o sujeito tem quando ele tem esses estados mentais e eu sei que isso parece bastante uma solução representacionalista no sentido que basicamente parece que os objetos pragmáticos são somente representações dos exemplos mas eu tento um pouco dizer por que não é isso mas acho que entrar nisso já seria muito mais detalhe e eu também teria que rever um pouco o que eu já falei no artigo mas basicamente a ideia é essa que existência e não existência dos eventos que a gente se relaciona aos estados mentais é determinado a gente empreende certas ações por estar relacionados a eles e qual que é o segundo ponto vocês podem me lembrar eu esqueci eu estava é um comentário que eu estava pensando que o exemplo da festa da construção da memória da festa é mais um exemplo eu acho que nesse caso inclusive tem uma discussão tem bastante discussão sobre isso sobre a não sei qual é o termo em português mas é factivity of memory seria eu acho que a factividade da memória quando você lembra necessariamente indica conhecimento sobre algo e eu acho que eu não estou assumindo que ter uma memória implica conhecer algo então eu pelo menos eu tomo como assumindo uma postura não fativa sobre a natureza da memória e eu acho que a questão que eu estava tratando ali era mais assim a gente tem uma memória e o fato de nós termos essa memória não implica conhecimento ou não conhecimento e o conhecimento ou não conhecimento é uma coisa que é um segundo estágio nesse processo então seria como numa analogia com a percepção a gente percebe o objeto e se a gente tem conhecimento do mundo ou não seria um segundo estágio a partir disso então eu estou partindo dessa perspectiva de que simplesmente ter a memória ou simplesmente ter a percepção não te não te dá conhecimento da coisa ter conhecimento ou ter crenças verdadeiras justificadas é um processo posterior à percepção ou à memória eu não sei se isso ajuda legal não ajuda sim principalmente se pensar em termos pragmáticos que conhecimento é mais é mais do que isso mais do que o perceber é mais do que o capturar ok legal muito obrigada a pergunta da Beatriz por favor obrigada pela tua fala é bem legal esse panorama que você tivesse eu vou te fazer uma pergunta explorar um pouco um aspecto do qual a gente não falou muito mas eu achei bem interessante você menciona a relevância da fenomenologia da memória episódica e da NTT no sentido de apontar aquilo que agrupa a memória episódica junto com os outros tipos de NTT para argumentar que a memória episódica seria um tipo de mental time travel mas salvo engano o Mike Kalian que agora eu aprendi a pronunciar também aponta como a fenomenologia desses diferentes tipos de mental time travel pode ajudar a distinguir cada uma delas por exemplo o feeling a ver na que a gente pensa no futuro que também é distinto de imaginar o que também é relevante do ponto de vista pragmático que é um sujeito que está planejando por exemplo algo importante para sobreviver ele não confundir isso com lembrar com a lembrança porque aí de repente ele não vai mais fazer isso pensando que já fez então eu queria só te perguntar como você liga essas discrepâncias fenomenológicas parece que essas discrepâncias são ligadas aos feelings e como isso se encaixa com a similaridade da consciência autonoética para no mental time travel são diferentes feelings mas parece que algo que é igual entre eles e algo que é diferente entre eles então se você puder falar um pouquinho sobre isso obrigado sim na verdade inicialmente eu tinha planejado fazer a distinção entre consciência autonoética e cronestesia mas eu achei melhor deixar de lado até porque não ia ter uma acho que não teria uma relevância muito grande para o resto da discussão mas basicamente o aspecto fenomenológico que eu estou dizendo que a memória episódica tem em comum com outras formas de mental time travel é essa consciência do eu no tempo subjetivo certo então isso pode se manifestar de diferentes modos então por exemplo quando você viaja para o passado você tem o peeling of pastness e quando você viaja para o futuro é o feeling of futurity como o Mike William chama mas em ambos os casos são feelings relacionados à consciência no tempo subjetivo então eu acho que você pode ter essas diferenças específicas mas você tem um aspecto fenomenológico mais geral que é essa consciência do eu no tempo subjetivo que você encontra em todas as formas de mental time travel então eu acho que isso me parece ser compatível com a ideia de que pensar sobre o futuro e pensar sobre tem sim fenomenológicos mas não é mas também tem essa fenomenologia mais geral compartilhada entre eles e é acho que é só isso que vocês ajudam aí sim diferentes de como a gente usa esses termos como a gente trata essas diferenças fenomenológicas no caso seria a diferença o feeling of past e o feeling of futurity seriam feelings seriam diferenças quantitativas e não diferenças qualitativas você não tivesse a consciência do eu no tempo subjetivo em algumas formas de mental time travel você se sentia em outras formas aí eu acho que seria uma diferença qualitativa então eu acho que é compatível com eu não estava dizendo que elas têm a mesma fenomenologia mas que elas têm algum aspecto fenomenológico em comum Joia, obrigada Ok Fabiana, por favor Bem, eu gostei demais da sua apresentação acho que você abordou temas muito importantes de fato e eu estou agarrada nessa teoria representacional desde a pergunta da Bia eu acho eu fiquei entrei nela e não consegui sair ainda bem deixa eu tentar falar um pouco disso para tentar elaborar melhor a minha pergunta porque não está muito clara nem para mim de fato essa teoria representacionalista parece que ela diz que os objetos do mental time travel eles são representação dos eventos do passado né então seria representação sobre esses eventos esses eventos seriam os objetos da memória né e e quando se fala em eventos parece que o que vem a minha cabeça parece que o foco disso são os elementos narrativos mas isso tem que ser necessariamente ligado a uma sensação de ownership eu acho que essa sensação de ownership é que é a parte central aqui que é a parte chave porque os elementos eles não são tão importantes sem a sensação de ownership né então mesmo que os elementos estejam representados no cérebro do sujeito lá né a gente pode dizer ah teve uma percepção teve uma interação com o objeto houve reforço de conexões formou-se uma memória semântica mas se não tem uma relação desse conteúdo com o ownership ela não vai ser evocada com memória episódica o sujeito não vai ter acesso a essa narrativa formada por esses elementos ou seja ele não é capaz na verdade de construir a narrativa episódica né então a construção é dependente da sensação de ownership a minha pergunta eu vou fazer a minha pergunta agora e eu vou dar um exemplozinho tá e aí você acha que essa sensação de ownership poderia ser vista como representacional você acha que o sujeito representa pra ele mesmo essa sensação de ownership sabe como se fosse um loop assim eu acho isso meio confuso de pensar aí eu pensei nos casos de múltiplas identidades onde uma pessoa tem mais de um self e ela e um self tem acesso a algumas memórias que não é acessível a outros a outro self então cada self teria uma memória episódica ali porque depende justamente dessa sensação de ownership pra que essa memória semântica vire uma memória episódica não sei se ficou claro o que eu quero dizer eu vou tentar eu acho que sim mas eu vou tá deixa eu começar então pela questão das representações eu acho que pelo menos nos debates a assunção que as pessoas estão fazendo é que eventos são coisas que existem no mundo no mesmo sentido que você tem outros no mundo certo então são entidades talvez processos discretos que você pode identificar no mundo e eles existem ou não independentemente de como a gente se relaciona a eles então a gente pode você tem um evento você pode formar você pode perceber esse evento e depois você pode lembrar esse evento ou lembrar a percepção desse evento então eu acho que as teorias tradicionais elas simplesmente diriam que não você não determina o evento desse elemento narrativo mas você determina por aquilo que está no mundo como um mundo organizado ou alguma coisa do tipo mas eu concordo com você inclusive esse é um trabalho que eu estou fazendo agora que eu estou pegando essas teorias simulacionais como a Bia descreveu na palestra dela e tentando explicar como que essas teorias simulacionais que não apelam para teorias causais podem de certo modo dizer que uma certa memória faz referência a um evento específico porque como a gente não tem esse link causal que vai determinar a referência e a solução que eu estou propondo é justamente essa você tem uma representação do passado e ela só vai fazer referência a um evento específico quando você coloca ela em uma estrutura narrativa que permite você identificar ela como sendo a parte da sua vida ou parte da sua história pessoal ou algo do tipo então não basta você ter uma então ao invés do critério eu estou falando que você tem uma representação que de certo modo corresponde ao evento e essa representação precisa estar em uma estrutura narrativa maior para ela conseguir fazer referência àquele evento então eu sou eu acho que a ideia da narrativa é bem interessante nesse ponto mas eu acho que é uma ideia que as pessoas que propõem essas teorias representacionalistas mais tradicionais vão negar simplesmente dizendo que a estrutura dos eventos está lá no mundo não é essa coisa que é determinada posteriormente e em relação a questão do no caso a auto-noese ser um aspecto representacional ou não a maioria das pessoas tem tomado como não sendo como sendo talvez algo que você tem a representação do evento e você tem esse feeling esse aspecto representacional que acompanha esse evento de algum modo e eu só sei de um caso que é do o Jordi Fernandes que ele tem acho que três artigos que trabalham com isso explicitamente e ele diz que é uma visão self-reflective view of memory que ele chama que é basicamente a essa a memória faz uma referência a ela mesma no sentido que você está lá o seu eu está no conteúdo da memória e então ele é a única pessoa que eu sei que defende explicitamente que a auto-referência é uma representação que está embutida na memória mas eu não sei muito mais sobre esse debate também então não sei se eu posso dizer muito mais sobre isso mas no caso no caso que você falou das personalidades qual que seria o problema qual que seria o que que está em jogo ali que eu acho que eu não entendi muito bem os objetos do mundo estão no mundo sim o sujeito percebeu aquilo formou uma memória semântica vamos colocar assim mas para essa memória semântica virar memória episódica precisa de um self precisa de uma sensação de ser dono daquela daquele conteúdo semântico e isso fica muito claro com o cérebro de pessoas que tem essas múltiplas identidades quer dizer tem vários selves ali então existem várias narrativas ali né eles podem ter várias idades eles podem falar várias línguas eles então tem uma bagunça ali porque cada self está pensando naquele conteúdo semântico de uma forma e montando uma narrativa que depende do self dele sim entende? então eu não sei sobre isso tem algumas discussões sobre confabulation que algumas pessoas agora estão se focando bastante que é basicamente você tem uma representação do passado e você e o sujeito acredita que aquela representação faz parte do passado dele alguma coisa assim mas eu não sei eu acho que nesse caso as pessoas são mais inclinadas a não classificar como uma ocorrência de memória episódica mas sim uma ocorrência de confabulation no sentido que é um erro de memória seria um oposto uma memória que é uma memória que é resultado do funcionamento do sistema cognitivo desculpa resultado do funcionamento correto daquele sistema cognitivo é como se o sistema cognitivo estivesse mal funcionando mas eu também não sei se ele forma realmente como se fossem várias camadas várias possibilidades de narrativa de um evento só como se fosse de um evento externo só bem ok acho que é isso vou passar a palavra do Eduardo agora ok obrigado Fabiana aliás essa discussão podia ser o tema de um outro workshop mas assim essa que vocês estão tendo agora sobre diversos selfies e narrativas diferentes para o mesmo evento mas ok a minha pergunta para o André bom primeiro obrigado pela conferência foi realmente muito muito boa sobre vários aspectos mas a minha pergunta é o seguinte se é que tu vê alguma relação entre o surgimento do conceito de mental time travel e o desenvolvimento posterior dele com a descoberta vamos dizer assim através dos exames de imagem e tal de que a memória e os processos de imaginação compartilham vamos dizer assim basicamente as mesmas áreas do cérebro na execução dessas funções ou seja o conceito de mental time travel pelo que se eu não estou enganado tu mesmo dissesse isso em algum momento que ele teve a sua primeira utilização em 1993 e eu não sei exatamente em que momento vamos dizer assim a gente tem os resultados de imagem de que os processos imaginativos e os processos de memória recrutam as mesmas áreas no cérebro eu imagino que seja bem posterior então não daria para pensar que o conceito de mental time travel foi criado em função disso mas a minha pergunta é como é que esse conceito se desenvolveu a partir dessa descoberta se tu tem alguma pista sobre isso porque para mim me parece que é muito importante que isso tenha vindo a corroborar vamos dizer assim a ideia tenha vindo a dar fôlego para essa ideia não eu acho que inicialmente primeiro que eu acho que assim eu estava querendo dizer que as considerações fenomenológicas elas estão a par com as considerações empíricas não elas não são exclusivas e eu acho que inicialmente a motivação para a terminologia se deu num nível mais filosófico inclusive se a gente pegar o Tovin é um caso muito interessante porque ele é um psicólogo de formação e tudo mais mas você ler os artigos dele sobre mental time travel você vai ver que parece um filósofo de formação escrevendo então é bastante interessante porque ele vai além dessas questões ele vai mais para essas questões fenomenológicas e tal então inicialmente o conceito surgiu nesse âmbito mas acho que também não foi arbitrário porque se eu não me engano ele já fala de algumas similaridades mas acho que ele não fala mas quem mesmo levou essa ideia à frente e que deu esse boom para o estudo do mental time travel foi o Southerndorf e o Corbalhos no artigo dele de 97 que foi quando eles colocaram isso numa perspectiva mais empírica e falaram tem sim uma semelhança bem próxima em termos evolutivos em termos dos sistemas cerebrais que são utilizados quando você viaja para o passado viaja para o futuro então eu acho o que mesmo tornou essa ideia mais sólida de modo geral foi esse desenvolvimento que tomou a partir do trabalho do Southerndorf e do Corbalhos e não inicialmente aquela discussão mais filosófica e especulativa que o Thorne fazia a minha pergunta é exatamente nesse momento a partir do desenvolvimento do Southerndorf e do Corbalhos se essa descoberta de fato trouxe um impacto definitivo para essa discussão ou não impacto definitivo em que sentido se a descoberta de que através dos exames de imagens as áreas recrutadas para imaginação e memória ou seja episódios para o futuro e episódios para o passado recrutam a mesma área cerebral ou as mesmas áreas cerebrais então esse conceito passa a ter uma eficácia explicativa maior ah não com certeza eu acho que a importância mesmo começa a se dar a partir disso quando você tem essas evidências empíricas mais concretas até isso volta um pouco acho que foi na fala da Fabiana que eu estava falando que eu também achava que o termo mental travel era do Southerndorf e do Corbalhos porque é a partir dos trabalhos deles que quando eles começam essas evidências empíricas que você tem a utilização que esse conceito começa a ser mais utilizado em diferentes domínios começa a ver gente tentando identificar similaridades e diferenças por exemplo quando você pessoas que tem dificuldade para lembrar o passado também tem dificuldade para lembrar o futuro e tudo isso se baseia nessas ideias de que você tem um mecanismo mais geral que é compartilhar então eu acho que esse foi mais um marco mesmo que tornou essa ideia mais aplicável entre as para outros domínios e que as pessoas começaram a fazer mais uso dela ok obrigado então André bom agora por último então eu vou me mudar aqui de onde eu estou para ir lá para falar o que eu tenho para falar ok e prometo que vai ser bem rápido que vai ser que vai ser que vai ser